O Mild! Caralho, volta! Alô, alô, alô? Ah, começou, começou, foi mal? Caralho, tava no meio do meu... Tava no meio do meu negócio. Cadê meu óculos, guys? O que que eu sou? Eu sou creel mate? Eu nem sei o que que eu sou. Eu nem sei o que que eu sou, eu acho que eu sou creel mate. O que que eu tenho que fazer? Como é que joga isso aqui que eu nem lembro mais? Acabou a luz, guys. Já foderam a luz. Já foderam a luz. Nossa, eu tô pra lá de Bagdad. Eu já tô biricutico. Deixa eu fingir que eu sou bandido. Fiz, 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 fiz. Fiz a minha task. Nham, 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 nham. Tô louco pra fazer um xixi na calça. Ou, na calça não, tô louco pra fazer um xixi. O corpo da Jink. Ah! É... Ai, Jink! Meu Deus! Olha, eu queria dizer... Calma aí, calma aí, deixa eu falar, deixa eu falar. Calma, calma. Achei o corpo da Jink no... É o bastante tesouro. Achei o corpo da Jink na... Na gasolina, lá embaixo, sabe? Lá embaixo, sabe? Aonde? Peraí. Lá embaixo, tipo... Tá. Lá embaixo, do lado do cu. Isso é mentira. Lá embaixo ou na direita. Por que que é mentira você? Eu mataria ele. Eu tava na elétrica, ali junto com o pessoal. Eu vou ser bem sincero que eu não lembro nada desse jogo. Tá sendo tão difícil. Tá falando, não. Tá sendo tão difícil. Tá sendo tão difícil. Eu lembro... Eu lembro que ele não tá com a Maze a maior parte do tempo. Mentira também, porque a Maze tava perto de mim. Eu matei a... Eu tava na elétrica junto com o povo lá parado no carro. É, eu fui pra elétrica, tem um pessoal reunido lá. Eu fui na administração fazer cartão com a Maze. Aí depois eu desci pra elétrica e o Maze tava lá comigo. Só rapidão, deixa eu falar o meu caminho, rapidão. Ó, eu tava na direita e eu falei... Gente, como muda pra português? Aí eu falei, ah, vou fazer as testinhas. Aí eu desci... Aí eu desci e fui pela parte do... Fui lá na direita embaixo. Aí eu fui pra esquerda e eu cheguei no... Eu tô sentindo uma energia negativa da minha. Eu não sou o esconde. Não, a Maze tava comigo, eu não sei nada. Eu entrei lá. Eu entrei lá. Eu sou a Maze. Eu peguei o diabo. Minus fez do rei dos mortos pra falar que foi. Ah. Não acredito que ela teve essa revelação. Foi a Maze. Que boasso. Depois dessa eu vou ter que me botar. A Maze tava comigo lá no cartão. Eu fui fazer a tesca do cartão. Eu vou esquipar, eu vou esquipar. Eu vou esquipar. Eu não tenho ninguém, não. Eu não queria votar em alguém. Posso votar? Eu quero votar. Pô, a partir da próxima não esquipa não, senão os caras podem ganhar. Eu vou votar. Eu fiz o download e eu matei a Jink. Votei. Não sei o que que tá acontecendo. O download? Ah, eu votei em alguém. Ih, cara. O Scott votou no Bacete e o Bidji votou no Bacete. E a mim votou no Nid. Eu não sou eu, cara. Esse cara tá achando que eu sou o Scott Naut. Eu não sou o Esfrango Esfalt. Eu sou eu... Quer dizer, eu sou ele, né? Nigo, eu tô mentindo. Eu tô pagando vexame. Gente, acabou a luz nessa merda. Eu vou lá arrumar. Eu vou morrer. Anota, guys. Eles vão me matar na luz. Eu arrumei! Eu mesmo que arrumei! Eu tenho coisa pra fazer aqui. Quanta gente. Amarelo vai no amarelo. O rosa vai no rosa. O azul vai no azul. Vermelho vai no vermelho. Ainda tô vendo as cores. Fudeu. O que que eu tenho que fazer nisso? Caralho, eu sou bom. Por que que vocês tão me seguindo? Sai. Sai de mim. Sai de mim, demônio. Monstruoso. Filha das putas. O que que eu tenho que fazer? Eu não lembro. Galera, galera. Quem é o Minion? Seguinte, seguinte. O que que carinha são? Sua mulher que... Subi, subi. Minion é a Rafa. Eu tava no Shields. Eu tava no Shields. Aí começou a dar... Aí eu subi achando que era oxigênio. Eu vi ele joga. Faz tempo que não joga o jogo. Eu vi ele joga subindo. Aí eu desci, eu tava subindo e descendo estava Bora Bill. Lá naquelas armas, estava o corpo de Minion. Mentira. Eu tava com o Mild. Em algum lugar? Eu não tô entendendo nada ainda até agora. Eu já falo que é o Bora Bill, porque não tinha mais ninguém ali. Eu votaria em mim mesmo. Mas eu não vou votar, só vou falar que é ele. Eu, o Scott e o Amazin estavam muito tempo juntos. O chat falou que o TAP via as tag... Eu não tava com você, não. É, o Scott é o humilde. Você que é louco. Qual é a defesa do Bora Bill? Você tava comigo e com o Amazin. Eu nem te vi, porra. Você é maluco? Você é maluco, pelo visto. Mano, então a exclusão. Amazin, então você vai ter que... Desculpa, chat, você estava sem som o jogo. Agora tem som. Tá, tinha alguém com o nome de Scott, mas não sei se é ele. Agora, porque os caras trocaram o nome dessa porra, então não sei se é ele. Mas sim, é alguém com o nome de Scott. Mas cadê os anos de álibi aí? Luizão, quem que você falou que tava perto do corpo lá? O... O... Como é que é o nome? Pera aí. O Bora Bill. Bora Bill. Ah, Bora Bill, Bora Bill. Assim, não, não, não. O Bora Bill, ele estava no oxigênio, descendo pro negócio ali, pros computadores. Eu estava subindo, e aí quando eu passei por ele, lá em cima das armas, eu vi o corpo. Que papinho de assassino, Luiz. Isso, isso. Isso eu confirmo. Ele passou por mim, depois eu fui pra baixo. Caralho, eu passei por ele e eu reportei instantaneamente. Luiz, Luiz. Eu subi e eu reportei. Você mataria alguém? Só se fosse você. Demorou demais. Você é o matário. Demorou demais. Qual que é a decisão? É, eu... Eu votei no Scott. Eu votei no Baster. Não Baster? Eu votei no Baster. Eu votei no Baster. Eu votei no Baster. Eu votei no Baster. Eu acho que ele não estava com ele. Ué, eu estou lendo o nome do jogo. Se você... Eu fui no Bora Bill pela correta. Então não responde Nada a ver Botaram na minha Botaram na minha Among Us é muito fácil, é só meter o louco Vou fazer minhas testes aqui Como quem não quer nada Como quem não quer nada Vou fazer o cartão Quem que tá ali me seguindo? Tinha alguém ali me atrás Bora, Bill Morri, morri Bora, Bill Bora, Bill, seu merda Sai, Bora, Bill Sai, Akimbo Agora eu fingi aqui, ó Fingi Fingi que eu não tava Gente, o Aquino ventou O Aquino ventou É o Aquino E o Koji Não é? Não é? O Aquino ventou O Aquino ventou O Aquino ventou O Aquino ventou Vai no botão? Ah não Eu vou chamar muita atenção Fico com vergonha Vou morrer A qualquer segundo A qualquer segundo eu tô morto Ai, que susto Ai, que susto Não é fodendo Não é fodendo Não é fodendo E o Aquino ventou Mas eu tô bêbado Eu tô bêbado Eu tenho alibis aí, ó O Aquino Ele fez uma tese Que eu vi ele fazendo uma tese Que lá na enfermaria A mim tava comigo realmente A gente desceu E foi pra direita Só que aí eu vi a minha tese Pra baixo Ela subiu e viu lá em cima Eu desci pra fazer O de clicar nos Losangos Sei lá que porra Aquela Exatamente Eu tava descendo Pra fazer a tese Da folha Mas eu fui e voltei Pra poder arrumar O tempo que eu fiquei ligando O Fioche Ô, aquele de clicar O círculo que fica rodando É difícil Talvez seja uma informação útil Aonde encontrou o corpo? Aonde achou o corpo? É... Pera É do lado direito Navegação Não vai dar jeito não Eu sou o culpando Ó, eu já acabei as minhas tasks E aí agora eu tô naquela administração Você consegue ver o bonequinho Tá ligado? Tinha duas pessoas Na navegação E aí depois Só ficou uma Ficou uma parada Lá E outra apareceu nos shields Ele fala igual assassino Fala igual um malandro Um matador Ele é assassino, hein? E quem era, Luiz? Não sei Eu não dá pra ver Na administração Só parece o bonequinho verde Olha só Eu só queria dizer Que o Bora Bill Ficou um bom tempo Enquanto eu tava pegando gasolina Pra encher do lado esquerdo O Bora Bill tava andando pro lado Por que tá todo mundo votando Sem falar nada? Como é que a gente vai chegar Em algum lugar? Eu tava olhando no mapa Onde é a minha task Eu acho que é o Bora Bill Eu acho que é o Bora Bill Porque na última vez O corpo se encontrou perto dele Eu vou falar sério Pela primeira vez Eu tenho quase certeza Que eu vi o Aquino ventando Mas eu tô bêbado Ah, mas agora eu já botei Porra, mas eu tava botei, cara Como assim? Eu vou skip-up Que eu ainda não sei Não, eu tive uma vez Não, eu tive uma vez Ah, vamos se foder Vamos se foder Pela onda Eu peço perdão Não tá mostrando Se era ou não Não tá mostrando Confesso que eu vi ele saindo de perto De um corpo Mas tudo bem Mudou? Eu sei lá quem que é quem Vou fazer minhas testes Que tá acabando Vou ganhar o jogo Vou zerar o jogo Vou zerar o jogo Ai, que vontade De fazer um xixi O que que é isso, chat? Ah, eu sou bom No Among Us Janta? Nougat? Obrigado Ganhei Nougat Ganhei Nougat Quem é quem aqui? Sai em mim Vai me matar É o caralho Vou do Sanfenels Tá bom Eu podia esperar Pra alguém me ver Fazendo scanner Mas é muito trabalho Muito trabalho Eu tô muito bêbado Pra jogar isso aqui direito Ai, é queimbo Vai me matar Qualquer segundo eu tô morto Vou sair de perto Sai Sai, filha da puta Vou ficar em cima de uma vent Pra eu parecer O malandro Vou ficar andando Em cima das ventanias Vou ficar assim Opa Saí de cima de uma ventani Olha lá, olha o Luiz Olha o Luiz Olha o Luiz Galera, eu vi o Scott em cima da venti Calma, não é o eu Não, não, calma É o azul É o azul ou o Luizão, é, né? Caralho, eu tô comendo Não, eu encontrei Ó, assim Eu encontrei ele lá na Calma aí, guys Quebrei meu fone Voltei Deixa eu explicar Deixa eu explicar Ó Eu encontrei o azul, o Scott Lá na... Na... No laser não Desculpa O bagulho... Ah, é lá em cima Foda-se, esqueci o nome Medicina Sei lá, você faz o teste Aí ele ficou em cima da venti dançando Tipo, ele não usou a venti Então, eu cheguei no refeitório e ele estava em cima de uma venti Aí ele me viu e ele saiu correndo como se nada tivesse acontecido lá pras armas Ah, não, no refeitório eu não vi Eu vi lá naquela parte do... Do scan Scan, essa porra Mas... O Scott tinha passado por mim três vezes Eu, eu, não eu, ele Mano, ó Eu vi eu votando o Scott Porque eu vi ele em cima de uma venti Eu amarelo, não é o azul Por nada Você é o azul É o amarelo ou o azul? O azul, o azul Não, eu... Eu... Calma O azul O amarelo sou eu Quer dizer... Eu, eu Não eu, Scott Peraí, você é humilde? Eu sou humilde Por favor, bota em um só Eu sou humilde Na moral, cara Eu sou humilde Caralho, Luiz Eu vou com você Mas, mano Na hora ele não foi em cima da venti Tipo, ele... Eu sou humilde Eu posso estar errado Eu posso estar errado Calma aí, calma aí Ainda tem gente pra votar Eu posso estar errado Mas eu vi ele em cima da venti parado Por que que ele estaria lá? É foda é gastar o bagulho Eu acho que tem que votar Por que que ele estaria lá? Gente, só termina as tasks É não, tá acabando Tá acabando Dito isso eu vou mijar Pra mim isso foi uma vitória Dito isso eu vou mijar Dito isso eu vou mijar Dito isso eu vou mijar Não, eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Mano, desgraçado, mano. Cara, eu que matei todo mundo. O vídeo já matou uma pessoa. Eu não sei. Não, Luiz, é podre. Eu esqueci disso. Mano, não era fazer um espaço? Mano, eu ia falar... Então, eu clico no kill ali. Tá, mas é muito trampo aí. Ah, era você, Scott. Não era o vídeo. Mano, bota o nome de vocês, pelo amor de Deus. O Scott é player pacífico, velho. É melhor colocar o lado de vocês, porque senão... O Scott é humilde, humilde é o Scott, mano. Meu Deus. Vamos mais uma, Mano, esse e eu vou mudar de mapa. Ah, não, cara. Mas nem deu tempo de mudar meu nome. Mano, eu tô falando mutado há um tempo aqui, hein, gai. Meu Deus. Porra, eu falando mutado igual um merda. Cara, que ódio. Ah, pá, puta que tá esse jogo de bosta aí, merda. Todos os debates... Há quanto tempo eu tô mutado? Verdade. Verdade. Eu vou botar em qualquer um, é isso. Por mim pode ajeitar tudo, porque vocês acabaram minha testa. Eu tava, eu e o Bora Bill, eu e o Bora Bill, a gente tava andando junto o tempo todo. O Bora Bill, amei. Que morram todos. Bora Bill. E o Bora Bill, a gente tava andando junto. Mano, eu tô tentando, eu nem posso falar nada, velho. Todos morram todos. Ai, eu tô tentando, velho. Eu vou aumentar o microfone, eu vou explodir. Eu vou botar aqui. Porra. Que é, Matheus, cara? Eu cheguei lá, você tava junto comigo, que eu sou infeliz. Eu acho que fui eu. Eu fiz a luz, e aí chegou duas pessoas, e o corpo tava depois da luz. Não tinha como eu ver zali onde tava consertando a luz, mano. Aqui, você não sabe se o que explicar, desculpa. Cara, na hora que você veio, da direção, quando você tava lá. Eu tava lá, o corpo, cara. Eu vou botar aqui, eu sei que é que eu tenho um monte de gente. Não vou botar aleatório. Eu vou te aleatório. Mataria eu, eu posso me defender. Aleatoriamente, só aquilo? Foi me, aleatoriamente, só aquilo? Eu posso me defender. Não posso me defender? Cara, eu vou defender. Eu vou na mesa, cara! Que amém, fique da puta, você chegou um motivo, você chamou um motivo, você chegou num milita. Você chegou um milita, você chegou um milita. Você chegou comigo, irmão, seu Luiz. eu ia falar que maluco desgraçado que maluco desgraçado eu não posso começar a botar assim querendo saber vou botar e foda-se se foder não vou mais fazer a task do codiguinho vai se foder volta, volta, volta toma no cu o cara que faz isso aqui ficadinho que não é borabil tem carinha borabil vai me matar a qualquer segundo gente eu sou eu posso ventar? aaaah eles não me dão esse poder pra ser esse maligno aaaah 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 eu queria ventar na cara de alguém pra eles acharem que eu era assassino de novo ai droga toda vez eu quero fingir que eu sou bandido que amizi pô, certeza que amizi caralho eu só sei que a elétrica tava toda fechada onde tava o corpo? eu só encontrei aquele corpinho frio ai um cheiro de morte aonde? é a jink é a jink é a jink esquisita vai tomar no meio do seu cu vai isso pera, quem que é? ó, seguinte o Luiz o Luiz ele tava ele tava fazendo coisa junto com o Mild que é o Scott eu? foda-se como assim comigo porra? eu tava no Bad Bay tá pera aí você tava fazendo o cartão você fez o cartão e ficou 30 horas pra fazer um cartão irmão eu ia falar eu ia falar é a jink e aí você não consegue passar um cartão? mas que não? meu Deus ela acabou toda a sua mãe eu acho que eu amei eu acho que eu amei eu acho que eu amei é a dica eu amei o que que eu fiz porra? não fiz nada eu não fico que eu fico de ser eu caralho e veio pra ir de mim vocês são doentes vocês são doentes uma vez contra mim por que? ai lá, ai lá mano não saiu ninguém? acho que eu amei eu gosto quando a gente fica em paz nice guys, ninguém desconfiou de mim falei isso desmontado pra eles acharem que eu sou bandido espero que alguém tenha me ouvido ae ae eu Foda-se, foda-se, task Tem alguém na... Não Eu quero uma vent Não sei se tem alguém perto da mesa Eu pensei em apertar e falar Acabei de ver o Amazin inventando na minha cara Será? Foda-se 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 É que o Scott sabe como é que eu jogo O Scott sabe como é que é o meu tipo de jogo Aí não dá com ele Tem que ser com os outros Eu tô me divertido Eu tô me divertido O Scott que não sou eu acabou de sair da frente Da minha frente Foda-se 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 Vou assustar a mim Ela tem cara que vai se assustar Ah, me morreu Assustou o Bastê Ah É só pra eu ver É só pra eu seguir alguém Tá Quem é que é o assassino? Primeiro que eu não faço a mínima ideia de quem é que é o assassino Quem que vocês acham que é o assassino? Eu dou um soco no microfone dentro sem querer Nossa, Rafa, parabéns, velho Você me carregou, Rafa O lixo do Coge entrou comigo na... O cara teve que me jogar pra merda Ele entrou comigo na elétrica Viu que eu aqui não tinha matado o cara E tava querendo me jogar pra fora Vai pro seu cu, Coge Desgraçado Não, não, não Não, mas ô Na moral, não Se tem um babuco Não, na moral, isso é muito chato Odeio você, irmão Você não pode... Mano Eu quero que você morra, seu desgraçado Falaram assim A primeira frase foi Eu quero que o pacete se foda A primeira frase foi É o Aquino Três pessoas votaram Eu não consegui nem falar nada, velho Nada a ver, pô Ah, mas aqui, né Mas eles falaram isso Tinha um corpo do seu lado, parceiro Mano Mano Eu não consegui falar um A Eu não quero entender É o Aquino Não teve mais nada Foi só três votos No mapa gigante O Humilde ficou parado em cima da gente Eu tava esperando alguém aparecer pra eu fingir que eu era assassino Aí eu vou votar em qualquer um em foda Deu certo Deu certo Duas vezes Não é sobre votar em qualquer um em foda Você sabia que era você, porra Você mandava pra ver Você tava pertinho do corpo E você gaguejou Ó, rapidão Gente, eu não ia passar uma coisa Gaguejou Gaguejou Foi eu que matei Não foi o Aquino É, pois é Eu não consegui falar bosta Não, eu vou começar a falar assim Não, eu vou falar assim Eu vou falar, eu vou falar Eu bastei, vou votar Eu não posso nem falar Não, não, não Não, não, não Ah, tá bom, tá, tá Tá bom Eu tô errado Não, olha só Presta atenção Presta atenção Presta atenção Três pessoas entraram na elétrica E você tava sozinho na elétrica com o corpo Só você tava saindo de lá de dentro Se você fosse inteligente Você entrava na porra da vent E ia embora Agora eu posso falar? Ou não Ué Agora Aí Acho que foi o Amazing que falou É o Aquino Do nada Três pessoas votaram Não tinha mais ninguém falando nada Aí do nada A gente viram Não, mas ninguém falou nada Uma pessoa só falou, véi E aí eu tomei três votos do nada Não tinha mais ninguém falando nada A minha mente é que você não soube se explicar, velho Você só falou É que eu tava, sei lá, depois da luz Tá bom, tá bom Outra pergunta Tá muita task ou não? Olha, gente, eu tô igual Eu tô igual o Július do Todo Mundo Não, tá de boa? Eu tô meio perdido com as task na real Porque não gosta direito Porque tem duas comuns Três longos E duas que eu tava brincando Para de ser eu, filha da puta Como muda o nome? Oh, vocês vão acabar me confundindo Tem que sair da partida Oh, não tem a bandeira Bia aqui não, hein? Onde vocês tão vendo bandeira? Eu só consigo fazer missão Ah, vai se f*** aí, Scott Achou que eu tava brincando Cara, tá igualzinho Oh, gente, mas eu não gosto de ser impostora não Joga videogame logo Oh, puta que pariu, cara Joga muito fácil Porque é maluco isso É isso Eu acho que eu vi o de um mundo de assassino Eu tento sou Eu tento fui assassino Eu adoro quando eu não sou nada Eu posso fingir que eu sou alguma coisa Que nave é essa? Ah, nossa Essa nave nada a ver Tá, o Minion não é O Minion não é O Minion não é Todo mundo viu Ó Não Ficam na sala enquanto eu faço Seus filhas das putas Pra ver que eu sou do bem Agora eu vou ser um vilão também Eu quero que eu se foda essa merda Fingi que eu tentei clicar no negócio ali Vou ficar só olhando a rapaziada Só de olho Como é bom jogar igual o filho da puta Eu vi É o Aquino É o Aquino Eu vi Eu vi É o Aquino Ah, o Aquino O Aquino O Aquino O Aquino se matou O que foi eu, caralho? O Aquino não foi Tava comigo o tempo todo Eu tava atrás do jogo Eu abri na porta que já tava aberto Vi Ó O Aquino O Aquino Foi o Milton Ele matou e reportou O Aquino foi encontrado onde? Foi o Amazing Certeza Então não foi o Július Não foi o Július O Amazing O Bob Esponja O Amazing O Bob Esponja O Bob Esponja e o Július Tavam comigo O Bob Esponja A prova o pessoal fala Quem tava com você Quem tava com você Quem tava com você Gente, por que vocês viram? Eu sou só pixels Quem tava com o Bastê Calma, quem tava com o Bastê? O Amazing O Bob Esponja e o Július Eu só não vi o Amazing O Bob Esponja O Július Pensei num plano mirabolante Vou executar um plano Ué Eu quero Eu quero botar nele Nossa, só pra ele Bota nele Rapaziada Eu achei que era o Mateski Não era Era o Botão Bota nele Meu Deus Eu jurei que era o Mateski Bota nele Pode botar nele Bota nele Eu jurei que era o Mateski É o Július Pode botar nele Jurei Eu jurei o Mateski Quem é o Július? É o Mildi Pode botar no Július Mano, não fui eu, mano Caralho Pronto, tirei o botão Tirei o botão E mataram um cara que é inocente Ganhei Pra mim, ganhei de novo Vou tomar um energético na paz Não vou ter que me exercitar jogando Caralho Faz teste Caralho Vou ficar olhando os outros Mentira Vou fazer teste Senão é muito Muito arrasto Os caras acham que eu estou bêbado quando eu estou bêbado 2 O que é isso que eu estou fazendo? Isso é uma task? Ih, rapaz Como é que eu faço? Ah Among Us é muito fácil Among Us é muito fácil É tão fácil que chega a ser... Ridículo Vixe Acertei um Não, tava muito difícil pra mim Saindo do... De quem? Saindo da onde? Quem? Você tava vindo da direção desse corpo Que tava... Mano, eu não sei onde é Porque esse mapa aqui é novo Mas tipo, tava o corpo lagado Ela tava vindo da direção É, em 2020 era novo esse mapa Não sabe onde é Eu não jogo essa merda, mano Joguei duas vezes na vida Nada a ver Não sabe onde é Cara, ela tava vindo da direção O corpo tava lá morto Eu acredito... O que o Borabeu falar eu faço Eu tava descendo da de mim Eu tava literalmente descendo da de mim Eu não sei onde tá o corpo Obviamente Da direção que você tava vindo Ah, eu vou botar em você Eu vou botar em você Não sei se o Milwaukee é burro demais Mas aí que o Milwaukee não era Aí tá dois ainda É Eu acho que ele só é muito burro Mas aí, tudo bem Eu não entendi nada Pode repetir Ai, gente Eu vou conversar que essa pessoa que eu votei Tá muito suspeita pra mim Eu vou votar em mim, tá? Se eu morrer foi a Rafly, se eu morrer foi a Rafly, se eu morrer foi a Rafly. É o quê? Ah tá, não sei. Acabou a perder, boa, parabéns rapazada. Parabéns, vamos per... Yes, fiz uma mesa em ser ejetado. Ganhei duas vezes, na mesma partida eu ganhei duas vezes. Fiz o que eu tava querendo, fiz meu objetivo de matar o Amazing, ou seja, eu sou um assassino, sem querer, e ainda fui ejetado que era o meu segundo objetivo. Eu não posso ouvir. Boa, parabéns. Eu falei que era a Ola vindo do corpo e vocês me jogaram fora. Boa, parabéns. Boa, parabéns. A impressão de comer um nada perco. Se alguém fala que tem certeza, gente, vocês voltam na pessoa. Mano, não faz nem sentido. Era o Amazing, nem fui ver na Amazing. O Amazing tinha certeza que foi a Jink, porque foi a porra da Jink. Mas ele pode falar que é certeza, você é mentira. O Amazing, o Amazing, o Amazing tá no palco e ninguém repetiu. A Amazing, tu matou o cara, Amazing. Caralho, Amazing. Ué, deu Redikit. Quem saiu? Eu, o que? O Aquino saiu? Não, tô aqui. Quem deu Redikit? Não saiu, então. Aquino... Mas não entrou todo mundo. Oi, eu tô aqui. Amazing presente, Bastê presente, Jink presente, Luiz presente e... Ah, foi o amigo do Luiz, que é ele mesmo. A mim deu Redikit. Eu? Eu? É, o outro. A câmera soou. A minha câmera o quê? Ai, Luiz, fica na tua, mano. Meu Deus. Calma aí, parceiro. Eu vou ser impostor, eu vou ser... Gente, qual que é o nosso primeiro? Yes! 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 Eu sou muito bom nesse papel, porra, de não fazer nada, caralho. Eu sou muito bom. Vou tentar alugar um triplex na cabeça da Jink, vamos ver se eu consigo. Minha vontade de alugar um triplex na cabeça... Cadê a Jink? Cadê a Jink? Cadê a Jink? Vou fingir que eu tô fazendo uma task que não existe. Mano! Caralho, não teve nem graça isso aqui. atraso. Continue, continue, continue reportando quando eu vou terminar. Rapaziada. Rapaziada. Quem que é o... Foi o Amazing que passou junto comigo ali? Eu sei quem é. Amazing, você viu quem foi, né, amazing. Não, a luz estava abaixo, quem que foi? A mim matou e reportou, mano. Eu matei e reportei? Eu sei quem é. Cara, eu não vi, a luz estava abaixo. Eu sei quem é. Cara, eu acabei de passar pelo corpo da Jink, subindo o corredor. Aham. O meu já estava comigo, ele não me matou, não matou ele. Você falou que você subiu o corredor e encontrou o corpo da Jink? Sim, exatamente. Mentira! Pois eu estava na administração, eu estava vendo. Você subiu logo depois de mim. O que significa que deu tempo suficiente de você matar a Jink e reportar. Por quê? Porque o Julius estava lá também. O Julius desceu e não viu esse corpo. E eu sou o outro assassino. Eu não entendi nada do que você falou. Quem que matou quem? Eu sei que a Minion roubou a minha vez no SUS, fiquei puto. Gente, ou é o Julius ou é a Min. É alguns dos dois. Por via das dúvidas, eu gosto de votar no Julius. A Mais e a Min, pode falar. Ou é Julius ou é a Min. Ou é Julius ou é a Min. E a Min falou... Não, pera. Quem falou que é o Akinbo é... Foi a... Eu vou na Min. Ah, só eu fui diferente. Tá. Eu, Bob Esponja, Bora Bill e Minion, a gente... Vocês todos são artistas, estão ouvindo, né? Vão perder o jogo. Ou é mim ou é Ju. Já... Mano, já estão achando que é eu também. Caralho, é muito fácil esse jogo. Que chega a ser uma loucura. Ó, ó eu fingindo que eu tô fazendo uma task que não existe aqui, ó. Não existe a task do livro. Ó, o Bora Bill rindo porque eu tô fazendo a task inexistente. Olha lá. Cara, esse jogo é muito fácil. Faz a... Ó. Faz a task do prato. Nem existe a task do prato. Nem existe. Vou só fazer task falso. Você tava vindo da direção. Foi você. Foi você. Foi você. Não, 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 não. Não, não, não. Não vai lá. Não mente, mano. Você tava vindo da direção. Eu acho que... Você tava vindo e tentou reportar o corpo acima de mim. Não, vai se fuder. Vai se fuder. Vai se fuder. Você tava vindo e eu fui reportar. Você reportou acima de mim. Você reportou acima de mim. Mentiroso. Mentiroso. Pera, mas você reportou acima de você. Mentiroso. Eu não vi o Luiz no mapa. Mentiroso. Exatamente. Na hora que eu fui reportar, ele passou na minha vida e reportou. Não vi o Luiz. Mas por que ele foi mais rápido? Como assim? Ele tava saindo da sala. Ele tava saindo da sala. Como ele ia reportar? Você tava voltando pra fazer fake esse desgraçado. Foi você. Foi você. É o Amazing. Mano, é o... É o... Sei lá. É o Amazing. Fico nervoso, né? O que que eu vou... Galera, galera. Amazing e Julio. Yes. 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 Aluguei o triplex na cabeça do Luiz. Pô, ah... É muito fácil, pô. É muito fácil. Fazer a task daqui, ó. Do Ramos. Nem tem. Ó, a task da cadeira. Já fizeram a task da cadeira? O Luiz desconfiando de mim ali, ó. Ó, a task da lâmpada, guys. Ó, a task da lâmpada. Ó, a task da lâmpada. Ó, a task da lâmpada. O que foi o meu amigo? Július. What the fuck? Július. Quais foram as últimas duas task que você fez? A da lâmpada e a do pôster. Então não existe a task da lâmpada. Você ficou parado num prop do jogo que não tem nada. O que ele tá fazendo? Deixa eu perguntar pra ele. Eu tô com medo. Eu tô com medo de ir nele. E não ser ele novo. Eu tô com medo do Luiz, velho. É o Július, gente. É o Július. Se eu fosse o assassino, eu ia ficar o round inteiro parado, menino? Acho que sim. É o Július. É o Július. É o Július. Não, peraí. Em minha defesa, eu não sabia. Eu vi seu scan. Ele é eletricista, galera. Ele cuida de lâmpada que nem tem a task da lâmpada. Peraí. A task da lâmpada. Eu amei muito quando você parou na frente da lâmpada. Task da lâmpada. O que ele tá fazendo aí? Eu vou pular, mano. Um dia eu quero ser chamado pra fazer a task da lâmpada. Falta quem votar? Ele. O Július. Ele já viu que a casa caiu. Eu vou votar no Luiz. Será que... Eu não acho, mano. Vai ser de novo. Vai ser... Não vai ser ele de novo. Bora, Bill estranha, hein? Bora, Bill estranha, hein? Bora, Bill estranha. Bora, Bill. Não, o Bora, Bill tá comigo o tempo todo. Esse jogo é muito fácil. E o Luiz agora em choque. Ué, não era ele. Não era ele. Como assim não era ele? Mano, desde que saiu Among Us Eu jogo Among Us reverso Desde que saiu Among Us Eu jogo Among Us assim E sempre funciona, é uma loucura É o Amazing? Eu não vi É o Amazing? Eu não vi, não vi quem que tá matando Ai, ele jogou Luiz tá acostumado a jogar com a galera que joga sério Eles não tão ligado no Among Us 2 Não tão ligado no Among Us dos campeões É um Among Us diferente É um Among Us diferente Meu chat caiu E agora vocês me abandonaram Ou eu tô sendo um merda Ai voltou o chat Yes Meu chat tinha caído porque tava escrito conectando o seu chat Porque minha internet aqui é horrível Aonde o corpo foi encontrado Ai meu Deus Salve pessoal Tem dois Bob Esponja Não, só tem um, só teria acabado já Bob Esponja Tem certeza? Calma, aonde você estava Onde você estava? Onde você estava? Me dá um motivo muito plausível pra tu estar defendendo o Amazing Calma, 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 calma Gente, gente, gente Ó, a gente tem 120 segundos Calma, calma, calma Cala a boca Cala a boca A gente tem 120 segundos É o perfeito pra gente fazer tudo Vamos lá Amazing É o Bob Esponja O que você fez no round todo? Olha essa porra Calma, calma, calma Amazing, o que você fez no round todo? Fala Foi subir no reator É, tava tentando fazer algumas taskzinhas que estavam faltando Mas não tava conseguindo achar nada Porque não achava nada nessa porra desse mapa Subi no reator Aí eu tava junto com o Barabil lá E é isso, não vi nada Sendo que ele passou na minha frente sozinho Bob Esponja, Bob Esponja Calma, calma, calma Bob Esponja, o que você fez, Bob Esponja? Tá muito alterado Você tá aí, bosta de fóssil De merda Aham Aonde o fóssil? Em cima Em cima aonde? Passando nessa bosta desse banho Seco, químico de merda Eu nem queria estar jogando mais Você tava indo pra lá agora O que você fez antes? Do banho químico? Nada Porque eu tô parado Porque eu desisti desse round há muito tempo Tá, bora, Bill Eu liguei a luz Lembra até o código 23301 Subi, corpo morto Bob Esponja desceu Me ofendeu O que você fez no início do round? No início do round O Luiz tá achando que ele me matou certo O quê? O que você fez no início do round? Pra onde você foi? Só andei, só Só andei Você não fez task? Não Ele tá achando que falta um só Amazing, né? Vamos combinar? Eu tô combinando Fui de merda Porque ele sempre vai me acusando do nada Ai, que jogo fácil do caralho Perdemos, galera Não, não perdemos não Só tem um impostor Se a gente andar junto O impostor não tem o que fazer Faz o acesso Caralho Tá bom, filho da puta Deixa eu me achar Tipo, realmente falta um Mas ele tá achando que era eu Um Um era a Min Mas ele tá achando que é eu o outro Aí eu tô feliz Não precisa de muito pra eu ficar feliz Não A Min era um A Minion é a Rafli A Minion é a Rafli A Min é a Min A Min A Min Era assassina E eu só fingi que era Oh Você tava tentando puxar o cabo do lado errado Ninguém viu Alguém viu eu puxando o cabo do lado errado? Deve ter bugado Eu adoro a live de vocês Pra ter visto isso Né? É corpo de quem? Amazing O que você tem a dizer? Ué, mano Você tava no admin fazendo Não, tava no admin fazendo O Bora Bill tava embaixo na esquerda Ele passou e eu passei depois dele O que você tem a dizer, Amazing? Ué, eu fiz a task Tava descendo lá na cafeteria Eu não vi corpo nenhum Não vi vocês Não sei onde você estava Você não viu o corpo Que estava na entrada da cafeteria? Não Não tinha corpo lá? É claro Você que deixou ele lá Você tá me acusando há muito Você tá me acusando há muito Olha o Luiz descobrindo que o assassino era meu É que acabou o jogo, né? Você perdeu É porque você que é do mal Meu Deus, o Bora Bill é muito burro Meu Deus, o Bora Bill é muito burro Ah, eu sou Se mergulha disso Inacreditável Esse jogo é tão bom É inacreditável Caralho, Luiz Eu amo jogar com você Eu amo jogar com você Mano, por que que vocês Por que que vocês não É inacreditável Porque vocês não ouvem Porque vocês não acreditam em ninguém, velho O que que tá acontecendo? Ai, Luiz, eu te amo muito Eu tô bem triste Desse tamanho assim, ó Eu acabei de ser matando todo mundo Eu matei uma pessoa na frente de todo mundo Mano, a mima só na frente de todo mundo É que eu dormi Humilde, eu tô com pedra no rim Eu te amo muito, cara Eu te amo muito Mano, eu vou ter um ABC Ô, host Vamos, host Caralho, aqui no Mutado Puta que pariu Nossa, Among Us Joga ele Joga ele de sala em sala Esse jogo é muito fácil Comeu gato, meu feijão Eu vou dar o meu cu Mãozinha na parede Que eu te deixo forte Eu queria comprar meu feijão Comprar meu feijão, não Que senhor Mano, eu aqui Eu queria gastar meu feijão Cansei, mano Eu não gasto meu feijão, cara Eu não saio daqui enquanto eu não for Eu não saio daqui enquanto eu não for Impostor, porra Vou gastar meu feijão Mas seu impostor é muito ruim, mano Eu vou gastar uma galera Eu sou cruel, mano Não, não curto não Vai, vai Pior que dessa vez você te arrasou Nossa, é barato É, é barato as coisas O que que é barato? Nossa, que horror No shopping Pra comprar com feijãozinho lá Feijão? Quando você joga um jogo Quando você termina um jogo Você ganha uma quantidade de feijãozinho Vou comprar com meu feijão As opções Tá faltando o Scott Mas quem? Tô gastando feijão O Mild O Mild Não é por nada não Mas eu nem tô conseguindo mais pensar, velho O Jink Hum Para, meu amor Conhaquezinho Conhaque, porra Que isso, meu Deus Tá mandando beijo pra mim? Nossa, caralho Que milagre O que? Eu te odeio muito? Você tá falando isso? Não, que geralmente você tá me chamando de vagabunda Filha da puta Desgraçada Cala a boca, puta Ah, vai se fuder Amise, deixa o seu vermelho Não Deixa Você só me humilha, me maltrata Não vou deixar não Você quer pegar minha mãe? Meu Deus do céu Você quer pegar minha mãe? Não sei Eu quero Eu quero Eu quero Você vai mandar foto da sua mãe? Não, ela é casada Não, ela é casada Eu não posso Ah, mas aí eu não ligo Eu pegava Mas ela liga Ela liga um pouco Tá louco, cara Eu te chamaria de filho Ah, Amise Eu amaria que você fosse minha madrasta Meu filho, bumbum Eu não sei se é madrasta? Eu amaria, amaria É uma amaria Ai, meu Deus Que isso? Que isso? De novo, eu sou a Amise É o mapa grande Você tem que escolher onde vocês quiserem É esse, é esse Só escolher onde vocês querem cair Não, mas tem outro Tem o Rosa lá Another one? Another one? Aham, sai MULTA! Oh, seguinte Como é que eu jogo essa porra aqui, hein? MULTA! Que legal isso aqui Massa isso aqui Acho que eu aluguei um triplex Já não Acabou isso do Amise Já me olhou esquisito Ele já me olhou estorto Será que eu consegui? Acho que ele deu Acho que agora tá manjado O que eu tô fazendo Que mapa de merda Show? Carola, eu achei o Minion Aonde? Mano, não sei Pra baixão pra caralho Eu fiz a tarefa de fazer o manequim Errei duas vezes E tinha o defunto do Minion Eu tava do lado do Bastê Acho que a gente tava perto da cozinha Até É, falta que eu não faça a mínima ideia De por onde pode ser Não, eu tava em cima de você Eu tinha acabado de chegar perto de você Eu tava nas câmeras Eu tinha acabado de mexer na elétrica E tava na câmera olhando É, então Eu te vi, na verdade Eu tinha acabado de chegar em você Antes de reportarem Eu não tava com você Ô, rapaz Onde é que tava o corpo, Scott? Lá no... Lá pra baixo do manequim Ah, lá pra baixo? Ah Abaixo do manequim Amei Você pode me explicar O que que você tava fazendo lá embaixo Vindo sozinho lá debaixo do mapa? Mas eu não tava vindo Eu tava descendo Eu tinha feito aquela do upload Tava descendo E era isso Vale demais É que pra baixo Aonde tava o corpo Tem duas tasks pra esquerda Que é onde era a minha Só que o corpo Tava antes da task Nem é o Amei Vai no corredor Saindo das tasks da esquerda Ninguém quer falar nada Eu não sei quem votar Eu não sei É pra votar em quem? Eu vou esquivar Não tenho desconfiança de ninguém Eu e o Amei Vindo da parte de baixo De onde tava o corpo Eu votei no marcado Eu tava descendo Não, não tava indo Eu tava descendo Meu Deus, eu votei errado Que isso? Nem fudendo Eita porra Que cheiro de maconha Eita Esse jogo é massa Dá pra dormir? Não tem a task de dormir Eu vou fazer as tasks Que gás Ué Sai Capeta Olha Moia 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 Ué Que loucura máxima Tá rolando treta De outra direção Eu tava vindo daquela Do wi-fi Eu vindo da do wi-fi Depois eu entrei naquela Diário Quase gritar Eu não tô ouvindo nada Eu parei na turbina Eu tava pela Então Eu achei o corpo Ô Luiz Eu não sei se tu viu Mas a mim tava junto com a gente lá Só que ela deu uma sumidinha do nada Eu tava lá Sabe aquela que tem que fazer wi-fi Na ponta? Eu tava apagado Eu fui fazer uma task em cima Nossa, muito barulho Bom, eu Eu achei o corpo Eu tive que reportar primeiro Eu fui procurar pra ver se tinha alguém perto A luz tava apagada Então eu tava procurando ao redor Eu vi o Amazing correndo em direção ao corpo Mas ele tava do outro lado Então eu não sei se ele tava ao contrário Nossa Ou se ele matou Cara, pra mim tava escuro Não vi corpo Então eu não vi corpo nenhum Tava escuro Então eu vi o botão de reporte Eu cheguei perto Eu achei o corpo Aí eu desci Vi você correndo pro outro lado Eu tinha ido fazer a do wi-fizinho Que tinha que ficar com o celular lá Aí eu fui Eu tinha entrado numa que parecia um lugar cheio de faca Não entendi direito Eu vi você na cozinha Aí eu só vi que você só reportou Não vi Então Eu só vi você Eu acho que ele tá mentindo Eu não tô ouvindo nada Eu vou no Eu não sei nem se eu tava perto de vocês Eu falo pra vocês votarem em Skiff Mas eu vou no Amazing Porque é a segunda vez que ele está Perto Próximo do corpo Cara, todo lugar errado Da hora é errado É a meia Passa dia Passa a noite O Ellen joga meu freguês Acho que você tá acusando muito a meia Eu não tô ouvindo nada Não, eu só vi você lá E do nada você sumiu Daqui a pouco aparece um corpo Você tá na parte Pelo menos Ai 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 Tá saindo Eu vi Eita boa Meu Deus, mano Ganhou Tem que ficar cuidado Onde é que eu ando Vocês podem não reportar Quando eu tiver ali Debrose Matei De novo Tua 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 O que é isso? Esse jogo é pura... Inteligência Não precisa de muito não, pode jogar Among Us O que que é isso? Nossa, eu quase desmaiei Eu não sei quem que é o segundo assassino Eu sei que é a mim As minhas fotos Que cheiro de maconha O que é isso? Eu virei o homem arroto? Que eu não consigo não arrotar mais Desculpa Rapaziada, tomei três birita E dois energéticos Eu posso dar um arrotinho na minha live? Não posso? Olha eu puxando o cabo do lugar errado de novo Ah, mano Eu to tentando me pagar de sobra Mas é difícil Eu ainda tenho que editar vídeo Como é que eu vou editar vídeo? Os dois me pegaram... Luiz, mas... Triste... Mano, você sabe muito bom Quando... Mas... Na outra eu gaguejei pra cacete Todo mundo acreditou em mim Quando eu falo a verdade Me foda